Guarda-me na paz do seu lar, cura minhas feridas e a dor me faz suportar Que as pedras do meu caminho, meus pés suportem pisar Mesmo o ferido de espinhos, não se vejo a passar Se ficaram mágoas em mim, não se vejo o meu coração E a feliz que eu fiz sofrer, é suportar Se eu curvar meu corpo na dor, não me via o peso da cruz E perceba por mim, minha mãe, junto a Jesus Agora eu quero ver o coro dos anjos Nossa Senhora me dê a mão, cuida do meu coração Da minha vida, do meu destino Nossa Senhora me dê a mão, cuida do meu coração Nossa Senhora me dê a mão, cuida do meu coração A minha vida, do meu coração A minha vida, do meu coração A minha vida, do meu coração O meu destino O meu caminho O meu caminho Põe sobre mim, penha dos anjos Põe sobre mim Suas mãos Aumenta mia fé e a calma E o coração Grande a procissão a pedir A misericórdia e o perdão A cura do corpo e o calma A salvação Pobres pecadores, o amor Tão necessitados de vós Santa Mãe de Deus tem piedade de nós De joelhos aos nossos pés Estiremos nossas mãos Vamos lá e com todos nós Faça os filhos Quero ouvir Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Do meu destino Do meu destino Do meu destino